o zumbi apocalipse fala galera youtube sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal eu sou o hunter e hoje pessoal tô aqui com vocês mais vídeo domando mais um dinho aí dessa vez eu vou estar domando o delfondante ou alguma coisa assim vai aparecer mais foto pra vocês aí na frente certamente que eu não vou estar domando apenas um mas eu vim trazer esse vídeo aqui mostrando pra vocês como é que doma no vídeo eu vou estar domando só um só mas eu pretendo domar aí pelo menos uns 20 é verdade quer dizer às vezes não que depois eu vou explicar pra quem outro vídeo vai explicar pra que mas hoje eu vim domar só um aqui já tem uns né perto da minha base então não precisa ir muito longe pra oi meu chata eita porra pronto Tem uns aqui, ó. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas isso não vai ficar assim, não, cara. Chega, já tô cansado. Derrubei, derrubei, derrubei. Consegui derrubar. Eita, derrubei. Não foi... É, derrubei aqui. Deixa eu apenas eliminar esses gizos aqui, que tá atrapalhando demais. Escorpião, escorpião. Deixa eu parar depois, né? Tá, vou tá domando esse daqui e depois eu vou domar um monte aí, né? Vou domar uns... Sei lá. Vou, cara. É level baixo, mas... Vou tá domando aqui pra mostrar pra vocês. Como é que é a domagem dele. É, vai domar bem rápido, hein? O bom é que aqui é perto da minha base e spawna um monte. Então, é bem mais fácil pra me encontrar e pra domar. Se eu não encontrar aqui, o lugar mais fácil pra me tá encontrando é lá perto do Oblisco Vermelho. Ou no meio da Red Ward. Lá no meio da Red Ward. A Red Ward lá é lotada. Tem um monte. Só que... O que atrapalha a domar lá é os ginos que tem lá por perto, né? Reptor, Pássaro do Terror e vários outros ginos que tem por lá. Então, eu pretendo domar aqui mesmo. É, que é perto da minha base. Ou lá... Também lá perto do... Da... PADRE! AJUTA O MALUCO QUE TÁ DOENTE! Desse gino aqui. Ai! Saca a mãe pra ver se... Pronto. Eita! Chegou a ter outros aqui, ó. Deixa eu ver o Levels. Ai, a stamina dele desce muito rápido também. Deixa eu dar umas biotoxinas. Não tenho aqui, não. Tá lá no meu... Aqui, ó. Deixa eu ver. Levels desse. Levels 70. Pessoal, lembrando. Esse giz aqui é bem fácil de você encontrar a Level alta. Todo mundo nesse Levels 50 aí. Pra mostrar pra vocês... É... Como é que é, né? A domagem. E depois de outro vídeo eu vou explicar por que eu vou tomar esses gizos aí. O que eu levo desse daqui, ó? Levels 30. Eu acho que aquele lá vai acordar. Deixa eu pegar... É... Estamina aqui, né? Biotoxina. Agora pra lá, então. Aqui toda hora aparece dinos... Dinos agressivos. Pegar aqui. Pegar aqui também, né? Ah, ó. Nem vai precisar. Já vai acordar ele já, hein? E assim que domar eu vou pegar essas Primes aqui, ó. Deixa eu... Levar tudo. Eita, eu peguei tudo de uma vez. Tá. Colocar essas carnes aí no inventário dele. Pronto. Domado. Aí sim. Deixa eu vir pra cá, pra base. Lugar mais seguro. Deixa eu ver o Level desse aqui. Level 30. É aquele lá de Level 30, né? Não sei. Tem outros aqui também, ó. Opa, vou domar esse Level 200 aqui. Nice. É, mas antes deixa eu te explicar. Vou domar aqui um bocado. Porque depois eu vou trazer um vídeo muito especial, muito da hora pra vocês aí. Ah, e já que eu vou domar outro, né? Deixa eu levar esse junto aqui. Tá, pessoal. Vou domar outro aqui rapidão e já volto com vocês aí. Domei aí. Vou pegar esse aqui, ó. Tá me secando, filho? Tá sim. Pronto, pessoal. Consegui domar mais um. Level 200 e pouco aí. Eu acho que deve estar no Level 300 agora. Mas é o seguinte. Trouxe esse vídeo aqui. É bem curto. Só mostrando como é que doma aí pra vocês. Pra vocês também não ficar se perguntando também quando vocês viram uns 10 ou 15 aí, né? Espalhado pela base durante os vídeos. Então é isso aí. Esse foi o vídeo do Manu de Morphodonte. Deixa eu ver se o nome é esse mesmo. É, de Morphodonte. Do Manu de Morphodonte. Espero que vocês tenham gostado. E o vídeo depois eu explico direito pra vocês o que eu vou fazer com esses dinos aqui. Mas deixa eu falar aqui pra você, mano, né? Vou colocar esses dinos todos que eu vou domar. Pra atacar outros dinos aí mais fortes. Tipo Rex, Giga. Vou tentar, talvez, né? Um Giga aí. Pra ver se eles conseguem derrotar um Giga. Mas escreve aí no comentário qual dinos que vocês querem que eu coloque eles pra batalhar aí, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou, até a próxima e fui.